Eu sei que você não gosta de falar jogador individualmente, mas depois do jogo a gente viu o tornozelo do Hulk muito inchado e ele comentou com a gente aqui que ele queria treinar, queria jogar e ele vem, decide o jogo e era um jogo que você não tem o Paulinho, na próxima quarta-feira corre o risco de perder o outro jogador que estava com o tornozelo inchado. Eu queria que você falasse como que foi essa decisão, porque é um jogador muito decisivo. Bom, é o Hulk, assim que ontem também eu intentei apartar ele do treino para descansar, mas ele quer sempre treinar, ele quer treinar, quer correr, quer treinar, quer chutar bola. É o que mantém no nível que ele tem, é muito competitivo. E cada tanto ele me gana um vino, assim que seguramente amanhã eu vou pagar novamente. E eu estou contento, finalizou bem, falei com ele, finalizou bem, ou seja, com dor normal. Mas vamos cuidar porque precisamos dele também, em quarta que vai ser um jogo muito importante.